Seja bem-vindo ao canal Aula de Anatomia. Nesta aula estamos gravando a anatomia do mediastino, conceitos e limites. Primeiro vamos conceituar o mediastino. O mediastino é ocupado pela massa de tecido entre as duas cavidades pulmonares, sendo o compartimento central da cavidade torácica. Ele é coberto de cada lado pela parte mediastinal da pleura paretal e contém todas as vísceras e estrutura torácicas, com exceção dos dois pulmões. Nesta imagem aqui vocês estão vendo a cavidade torácica e neste espaço que nós delimitamos em verde corresponde ao nosso mediastino. O mediastino num corte transversal do tórax a nível de T5, o que vocês estão visualizando? De um lado nós temos o pulmão, do outro nós temos o outro pulmão. Este espaço entre um pulmão e o outro é o nosso mediastino. Aqui vocês estão vendo mais uma imagem com um pulmão, um pulmão e o mediastino. Claro que nesta imagem está contendo o coração, que é parte de um das porções do mediastino que nós veremos logo a seguir. O mediastino, então, ele se estende da abertura superior do tórax, como vocês estão visualizando aqui a nível de primeira costela e externo. Ele se estende inferiormente até o diafragma, como vocês estão vendo nesta imagem. Anteriormente ele vai até o externo e as cartilagens costais e posteriormente o mediastino tem como limite todos os corpos vertebrais das vértebras torácicas. Então, esta basicamente são os limites, o espaço que vai conter o nosso mediastino. Então, vamos desde a abertura superior do tórax até o diafragma, externo e cartilagens costais, até os nossos corpos vertebrais da região torácica a nível posterior, o limite posterior do nosso mediastino. O mediastino em pessoas vivas tem como característica ser uma região de alta mobilidade. Por quê? Porque ele contém principalmente estruturas viscerais ocas, cheias de líquidos, como, por exemplo, a artéria aorta, cheia de sangue, ou o ar, como, por exemplo, a nossa traqueia. Unidas apenas, essas duas, essas estruturas do mediastino são unidas apenas por tecido conjuntivo frouxo. A frouxidão do tecido conjuntivo e a elasticidade das cavidades pulmonares dos pulmões e da pleura paretal permite o quê? Vai permitir a acomodação do movimento, bem como a alteração do volume e da pressão dentro da cavidade torácica. Esta é uma característica importante do mediastino, essa capacidade de alteração do seu volume e da pressão dentro da caixa torácica. O tecido conjuntivo torna mais fibroso e rígido com a idade. Assim, as estruturas do mediastino ficam menos móveis com o passar do tempo. Com o passar da idade, esse tecido conjuntivo vai ficando, deixando de ser frouxo para ser mais fibroso. E isso vai tornar a sua mobilidade menor. O mediastino é dividido em uma parte superior e em uma parte inferior. Essa divisão se estabelece em um plano que ocorre bem no ângulo do externo até o nível entre a quarta e a quinta torácica. Aqui você tem um plano transversal que você divide o mediastino superior do mediastino inferior. Quais são, então, os limites do nosso mediastino? O mediastino tem como limite anterior o nosso externo, como limite inferior o nosso diafragma, como limite posterior os corpos vertebrais da nossa região torácica, como vocês estão visualizando nesta imagem. Então, o limite posterior do mediastino é a coluna vertebral e o limite superior é o plano superior do tórax, que é aquela linha que nós limitamos do externo até a nossa região da coluna vertebral. Esses são os limites do mediastino. Mais um corte para vocês terem a ideia do limite lateral, que é a nível de pulmão, um pulmão de um lado e outro pulmão do outro, junto com a sua pleura, limitando esse espaço entre os dois pulmões que nós determinamos como espaço do mediastino. Essas são as referências bibliográficas que nós utilizamos para a realização desta aula. Esperamos ter ajudado você a entender melhor sobre o conceito, os limites e a divisão do mediastino. O nosso muito obrigado! Legenda Adriana Zanotto